Fui surpreendido enquanto estávamos aqui numa reunião do Comitê Emergencial Covid-19 com cientistas, com representação da área da saúde, profissionais de diversas diferentes áreas e níveis de governo, quando foi postado em redes sociais informação de que o Piauí teria tomado uma decisão de lockdown para determinadas localidades. Eu devo esclarecer aqui que, lamento isso, não é verdade, não há nenhuma decisão tomada. Estamos tratando de consultas, como fazemos toda semana, para um objetivo. Qual é o objetivo? Garantir a eficácia, a eficiência no isolamento social e, ao mesmo tempo, todo o trabalho para ampliar a capacidade de atendimento na rede hospitalar. É isso que vamos seguir e, o que for necessário nesse sentido, faremos. Mas faremos com muita responsabilidade, transparência e, ao mesmo tempo, comunicando corretamente à população. Eu quero pedir quem fez isso para que possa se retratar.